MÚSICA Sou pele, sou osso, sou rádio e o pescoço Sou lúdico, sou pedra, venho a fazer minha pedra Pego o cheiro do rádio, não me enlace o outro da morte E me perdoa a diferença Sou pele, sou rádio, não perdo a luz da paz Sou pele, sou rádio, não me enlace o queima Sou pele, sou rádio, sou rádio e o pescoço Sou lúdico, sou pedra, sou pago e o pescoço Sou pele, sou o cheiro do rádio Sou pele, sou rádio, sou rádio e o pescoço Sou pele, sou rádio, eu morro para você Sou pele, sou rádio e o pescoço Sou pele, sou rádio e o pescoço Valeu!